Um certo ferreiro se gabava de fazer correntes tão poderosas que ninguém podia rompê-las. Mas ele tinha uma técnica especial de preparação daquelas correntes que elas se tornavam indestrutíveis. E por ele ser um ferreiro, ele também fazia fechaduras que ninguém, ninguém conseguia abrir. Ele era famoso por causa dos produtos que fazia as correntes indestrutíveis e as fechaduras que ninguém conseguia abrir. E esse ferreiro, ele produzia em grande quantidade as suas correntes e os seus cadeados, as suas fechaduras, as suas trancas e vendia muito. Um dia esse homem veio cair em desgraça, praticando um crime, matando um homem. E a sua vida, que antes era próspera, tranquila e feliz, de repente foi lançada no fundo do poço. De um minuto para o outro a sua vida desmoronou. E ele se viu do outro lado da vida, isto é, na marginalidade. Praticou um crime, matou um homem, e agora era caçado pela justiça. Foi preso pela polícia, pela guarda, e lançado no cárcere. Mas ele, ao ser lançado no cárcere, por dentro ele ria sozinho. Ele dizia, é só os guardas dormirem, é só os carcereiros cochilarem. Eu conheço fechadura como ninguém, eu vou fugir hoje mesmo, escapo hoje mesmo. E ele só pensava em fugir. Os carcereiros adormeceram. E ele então, começou a trabalhar na fechadura da porta, e na corrente que prendia o seu pé. E no escuro da cela, ele foi trabalhando para tirar aquela corrente, para abrir aquela fechadura. E depois de tentar durante horas e horas e horas, ele pensou, por que que eu não estou conseguindo desfazer esta cadeia, desfazer esta cadeia, e abrir esta fechadura. E ele buscando um pouco de luz, ele observou a corrente, e observou o cadeado, e ficou desanimado. E ele disse, nunca mais eu sairei daqui, porque esta corrente e este cadeado, é aquela ferramenta que eu mesmo fabricava. E eu sei, que ninguém pode quebrar esta corrente, e ninguém pode abrir este cadeado, porque este cadeado e esta corrente, é de minha fabricação. Nem ele mesmo, como ferreiro, poderia abrir aquela corrente. Esta ilustração que eu estou te trazendo, mostra, que esta corrente, é o pecado. O cadeado, é o pecado. Uma prisão que a pessoa mesmo cria, e ela acha que pode sair a hora que quiser. Ela acha que pode parar de fumar maconha, parar de beber a hora que quiser. Ela acha que pode parar de pecar a hora que quiser. Mas quando ela vai vir, ela está aprisionada pelo pecado. E quando ela tenta se livrar do seu pecado, ela descobre que não pode. Porque aquele pecado foi ela mesma que produziu, e ela se torna escrava do pecado. O ferreiro é você. Os guardas que lançaram na prisão, você já sabe quem são. Você já sabe o que esta cadeia representa, representa o inferno. Porque a Bíblia diz, o Evangelho confessa que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Foi por isso que o Senhor Jesus disse, Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o versículo 22 desta passagem declara, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. O que é o Senhor Jesus disse,